Olá, muito boa noite! Você já está aqui no Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente. Segunda a sexta-feira nós estamos aqui nesse horário. 18 horas a gente começa para tratar de diversos assuntos. E esse aqui é um programa de utilidade pública. Ele é realmente de utilidade pública porque são vocês que fazem o programa. Na realidade, as perguntas que vocês mandam é que compõem o programa que a gente faz aqui. A gente trata diariamente de um determinado assunto tratando dos nossos direitos. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito do trabalho e vamos saber quais são os direitos que nós temos quando se trata de direito do trabalho. Tá bom? Então não esqueçam de mandar sempre as perguntas. Eu vou colocar aí na tela os endereços para que vocês saibam como mandar as perguntas para nós. Vocês podem mandar pelo nosso e-mail e podem mandar também pelo nosso WhatsApp. Os dois endereços estão aí direitinho, não tem como vocês cometer nenhum engano. Se por um acaso a resposta que o advogado der aqui não ficar bem esclarecida para vocês, ou perguntem de novo ou assistam amanhã às 7 e 15 da manhã o programa Consumidor em Pauta em reprise aqui na nossa TVA. Se você quer assistir ao vivo esse programa, também pode assistir. Está no carro, está no escritório, está em algum lugar. Você pode ficar assistindo o programa através do Facebook, no seu telefone ou então no YouTube. E os endereços estão aí para que vocês assistam tranquilamente. está bom? Então está lá. Graças à equipe técnica da TVA, eu vou conversar aqui no programa, ele lá na casa dele, que eu fiquei sabendo agora que é em Terezópolis, é pertinho da minha porque eu moro na Glória, com o doutor Diego Paim. Boa noite, doutor Diego, tudo bem? Muito boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa que está nos assistindo. Tudo ótimo, graças a Deus. doutor Diego, o senhor é da Comissão de Trabalho da Associação Brasileira dos Advogados, né? Inclusive nós participamos essa semana de uma videoconferência aí, de um áudio que foi muito bom, foi a posse de vocês, né? Exato, Machado. Tivemos a reunião nacional da ABA, a Associação Brasileira de Advogados, contamos com a presença ilustre do Machado, fazendo a cobertura do evento, e foi com grande satisfação que eu assumi este novo cargo, né, Machado, de secretário-geral da Comissão de Direito do Trabalho, e buscando aí contribuir não só para a advocacia trabalhista, mas como para a sociedade como um todo, lutando sempre pelos direitos sociais. Que bom! Assim é que fica bom mesmo. O advogado, quando trabalha, como no caso do doutor Diego Paim e do doutor Paulo Dias, que são sócios num escritório de advocacia aqui no bairro Menino Deus, eu tenho certeza absoluta que o bom trabalho deles frutifica, porque eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Ainda mais agora que são da ABA, Associação Brasileira dos Advogados. Parabéns! Eu vou para a primeira pergunta, doutor Diego. É da dona Marlene, que mora na cidade de Gravataí. Trabalhei 20 anos numa casa de família, trabalhei sem carteira. Será que tem direitos trabalhistas, férias, décimo terceiro, essas coisas assim? É a pergunta dela. Dona Marlene, ao que tudo indica, sim. Mas para lhe responder com 100% de certeza, eu preciso saber se a sua atividade preenchia todos os requisitos do vínculo empregatício de uma empregada doméstica. E aí a senhora deve estar me perguntando agora, mas Diego, como é que eu vou saber quais são esses requisitos do vínculo de emprego doméstico? Então, eu vou lhe explicar. Basta que a gente leia lá o artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015, que foi conhecida como a Lei das Domésticas. Ela se assemelha bastante, esse artigo 1º se assemelha bastante com o artigo 3º da CLT, que é o que prevê os requisitos do vínculo de emprego do empregado comum, o trabalhador urbano. Mas o que diz especificamente para o doméstico essa lei complementar? Que é considerado empregado doméstico aquele que presta serviços de natureza subordinada, onerosa, habitual, pessoal, e que não tem um caráter, um fim lucrativo para essa atividade. Ou seja, a pessoa tem que trabalhar na residência de uma pessoa ou de uma família, e lá não pode funcionar alguma empresa, por exemplo. Tem que ser uma residência familiar mesmo, e por mais de dois dias por semana. Então, dona Marlene, se estiverem preenchidos todos esses requisitos do vínculo de emprego como doméstica, aí sim você tem todos os direitos da doméstica. E aí é interessante, Machado, só abrir um parênteses, a gente fazer uma análise histórica da evolução em questões de leis trabalhistas para o doméstico. Iniciou lá em 72, com algumas parcas leis, direito à assinatura da carteira, direito a férias, na época eram 20 dias só, lá em 72, férias remuneradas, contribuição para o INSS, depois com a Comissão Federal em 88, se acresceram diversos direitos para o doméstico, décimo terceiro, férias, aviso prévio, enfim, descanso semanal remunerado, entre diversos outros direitos. E, por último, em 85 também teve a lei do Vale Transporte, e por último, em 2015, teve a lei das domésticas, que é a lei complementar a 150, que expandiu e formalizou todos esses direitos. Então, férias, décimo terceiro, aviso prévio, FGTS, Vale Transporte, todos esses direitos a doméstica tem. Então, se você preenche, você tem sim, dona Marlene. A segunda pergunta vem da cidade de Alvorada, e quem nos pergunta é o Sr. Everton. A empresa que trabalhei faliu há mais de 10 anos, mas na Caixa Econômica consta que estou trabalhando ainda. Minha carteira foi assinada, mas nunca deram baixa. E o Sr. Everton quer saber se ele tem ainda algum direito, Dr. Diego. Everton, com certeza sim. O que acontece? A sua empresa, como ela faliu, ela não deve ter cumprido aquelas exigências formais quando se termina um contrato de trabalho. O que é o normal da empresa fazer? A empresa tem que anotar a data da saída na carteira do mercado e tem que comunicar os órgãos competentes, como está expresso lá na CLT, no artigo 477. Então, a empresa tem que comunicar, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que é o órgão responsável por receber os pagamentos da FGTS e, por realizar, quando se termina o contrato de trabalho, a liberação do FGTS trabalhador. Então, provavelmente, a sua empresa, a empresa que você trabalhava, melhor dizendo, ela não fez essa formalidade, nenhuma delas, pelo que eu vi. Não deu baixa na carteira, não comunicou nenhum órgão competente, não lhe forneceu os documentos recisórios. Então, qual é o caminho? Eu lhe aconselho que você procure um advogado trabalhista da sua confiança, porque, daí, através de uma ação trabalhista, mediante uma reclamação trabalhista, ele vai poder buscar esses direitos que a empresa não lhe pagou ou que não fez. No caso, uma obrigação de fazer, que é dar a baixa na carteira e, formalmente, finalizar o seu contrato de trabalho. Então, eu aconselho que você aja o quanto antes, porque, quando ocorre a falência de uma empresa, é difícil, às vezes, não se consegue bens suficientes para garantir o pagamento de todos os funcionários que foram demitidos e até eventuais credores que tinham valores a receber daquela empresa. Quando ocorre a falência, infelizmente, é um processo mais demorado, mas, quanto antes se entrar com uma ação trabalhista, mais fácil fica de receber os valores. E lembrando que, quando se encerra uma empresa, Machado, o empregado tem direito de receber as verbas rescisórias, que nós chamamos de, eu brinco que é o kit completo da rescisão. Ele vai receber férias, décimo terceiro, vai receber a multa do FGTS, vai sacar o FGTS, vai receber seguro-desemprego, aviso prévio e tudo mais. Então, busque os seus direitos através do advogado. A próxima pergunta é do Sr. Antônio. O Sr. Antônio mora nas cidades de Alvorada, também. É porque a pergunta anterior era de Alvorada e essa também é de Alvorada. Faz dois meses que fui chamado para um emprego. Comecei a trabalhar em serviços gerais, mas até agora não assinaram minha carteira. Nem me chamaram para assinar qualquer papel. recebem dinheiro e não assinam qualquer documento ou recibo. E o Sr. Antônio quer saber se isso aí está certo, doutor Diego. Olha, Sr. Antônio, eu lhe digo que isso é um mau indício. Por quê? Eu sempre parto, Machado, daquele princípio da boa-fé. Muito conhecido lá em São Gabriel, Machado. Eu parto do princípio o quê? Se está tudo certo, por que não documentar e colocar tudo no papel certinho? É uma garantia para ambas as partes, tanto para o empregado quanto para o empregador. E se a gente analisar, Machado, o que fala a CLT? Lá no artigo 29, a CLT diz que o empregador tem o prazo de cinco dias úteis para fazer a anotação na carteira de trabalho do funcionário. Essa anotação pode ser feita na carteira de trabalho física, em papel ou por meio eletrônico, que foi uma novidade trazida em 2019, que foi a carteira de trabalho digital. Uma novidade trazida pela Lei da Liberdade Econômica. Então, o empregador já começou errado em não cumprir esse prazo de cinco dias úteis. Além disso, Machado, a CLT também prevê lá no artigo 464 que o pagamento do salário tem que ser feito contra recibo. Ou seja, o empregador paga o salário, o empregado assina o recibo de que recebeu e ambas as partes ficam asseguradas. Então, seu Antônio, o que eu posso lhe dizer é que o seu empregador não está agindo corretamente nesse sentido. Mas, vamos partir do princípio da boa-fé, que ele somente não cumpriu a formalidade. Então, eu aconselho que o senhor, primeiramente, converse com ele, peça para que ele assine a carteira e comece a pegar sempre o recibo, lhe forneça o contra-cheque. Aliás, o empregado tem que ter o contra-cheque para verificar cada verba discriminada que está recebendo a título de salário. Me diga uma coisa, doutor Diego, deixa eu só lhe fazer uma pergunta aqui, isso é uma curiosidade de mim. E se ele for falar com o dono do MPs, que já mostrou aqui, que não tem muito boa vontade, e daí o empregador vai dizer para ele, bom, então o senhor está na rua. E daí, o que ele faz? Entra assim mesmo na Justiça do Trabalho? Aí, eu vou aconselhar que ele procure um advogado trabalhista da confiança, lá do seu Antônio, para que ele verifique. Porque, na entrevista com o cliente, é que o advogado vai verificar exatamente quais direitos que não foram pagos, para poder pedir corretamente numa ação trabalhista. Então, se o chefe do seu Antônio for inflexível, não quiser cumprir as obrigações trabalhistas, porque o seu Antônio relatou aqui a assinatura da carteira e pagamento de salário, sem fornecimento de recibo. Mas a gente não sabe, daqui a pouco tem mais direitos que não estão sendo pagos, ou não estão sendo cumpridos. Então, se o senhor Antônio achar necessário, aconselho que ele procure um advogado trabalhista para tirar essas dúvidas e para fazer essa análise do que seria possível buscar numa eventual ação trabalhista. Então, tá, senhor Antônio, não perca tempo aí. A dona Maria Helena mora na cidade de Canoas. Ela diz assim, ó, com a pandemia, meu salário foi reduzido, pois minha carga horária também diminuiu. Pergunto se posso dispor de meu fundo de garantia por tempo de serviço, pois devo ter um bom saldo, já que trabalho faz oito anos. Posso retirar pelo menos uma parte do FGTS? Pode, doutor. Pois bem, dona Maria Helena, até anotei aqui uns três tópicos para lhe responder. Primeiramente, o que aconteceu com o seu contrato de trabalho? Provavelmente, a empresa fez, realizou aquela redução proporcional de jornada e de salário, que foi trazida pelo MP 936, Machado. Lembra? Agora, no meio do ano, o governo instituiu o benefício emergencial através dessa medida provisória, que depois foi convertida em lei, a Lei 14.020 de 2020. Essa lei previa a hipótese de redução proporcional da jornada de salário e também de suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, você teve a jornada reduzida parcialmente, recebeu o salário parcial e, de outra parte, o governo lhe concedeu o benefício. Bom, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, com relação ao FGTS, tá? Primeiro, existem várias hipóteses lá na lei da FGTS, Lei 8.036, de saques do fundo de garantia. Falecimento do trabalhador, doença grave, aquisição da casa própria, entre diversas outras. Com relação ao contrato de trabalho, a hipótese mais comum é a rescisão sem justa causa, né? Dispensa sem justa causa, que o trabalhador pode sacar o que tiver de FGTS. E, em 2019, foi instituída uma outra hipótese, que é o saque aniversário, Machado. Que é aquela ocasião em que o empregado, optando por fazer o saque aniversário, todo ano, em determinado mês do ano, por isso que é aniversário, porque segue um calendário de aniversário, né? Então, todo ano, em determinado mês, o trabalhador pode sacar uma parte do seu FGTS. Dependendo lá de quanto que tem, quanto tempo que tem de FGTS. Porém, na rescisão, o trabalhador não pode sacar, se optar por fazer o saque anual. Essas são as duas hipóteses normais, tá? Este ano, excepcionalmente, o governo federal liberou, através de medida provisória, o saque emergencial, que foi limitado até o valor de um salário mínimo. Esse saque foi liberado, se não me falo a memória, em julho. Além disso, dona Maria Helena, o que foi modificado com relação ao FGTS? A lei prevê que, nas hipóteses de decretação de calamidade pública, é possível que o trabalhador movimente o seu FGTS, né? Por ter necessidade óbvia, né? A razão de uma pandemia, uma calamidade pública, o trabalhador vai necessitar de dinheiro. Então, tendo lá o FGTS depositado e sendo um direito do trabalhador, a lei prevê o saque. Porém, a Caixa Econômica Federal não libera de forma administrativa. Então, não adianta o trabalhador ir lá e dizer, olha, o governo federal decretou aqui, ó, decreto legislativo número 6 de 2020, Estado de calamidade pública. A Caixa não vai liberar. Então, o que algumas pessoas estão fazendo, Machado? Estão ingressando com uma ação judicial para que um juiz federal ordene que a Caixa libere. Mas também o juiz não libera por qualquer motivo. O trabalhador tem que comprovar, além do Estado de calamidade pública, que está comprovado, ele tem que comprovar a real necessidade de utilização do dinheiro. Ou seja, tem que comprovar que está realmente necessitando em termos econômicos, em termos financeiros. Então, muita gente que está entrando, está conseguindo pela via judicial. Não é 100% garantido, mas é um caminho. Doutor Diego Paim, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo, que o senhor sabe, é bem rápido. A gente vai e volta logo. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e eu estou conversando hoje sobre direito do trabalho com o doutor Diego Paim. Vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail ou do nosso WhatsApp, sempre que quiserem e tiverem alguma dúvida. Como dúvida, tem o senhor Márcio, que mora aqui em Porto Alegre, doutor Diego. Ele diz o seguinte, sou enfermeiro de uma clínica particular e durante todos os meses de pandemia nos entregaram somente duas máscaras, assim mesmo daquelas bem comuns. Pergunto se não teriam que nos oferecer um número maior e de uma qualidade melhor. Olha, Márcio, como teriam, tá? Não só poderiam, como deveriam fornecer. E nesse sentido, Machado, eu aproveito para dizer, bom, primeiramente, assim, saudar, homenagear todos os trabalhadores da área da saúde que este ano enfrentaram um grande desafio, desde o início, na linha de frente no combate ao Covid-19, ao coronavírus, à Covid-19. Então, primeiramente, fica a minha homenagem a todos os profissionais da área da saúde. E, segundamente, Márcio, eu tenho para lhe dizer o seguinte, a legislação trabalhista obriga os empregadores a fornecerem todos os equipamentos de proteção individual, os EPIs necessários, e digo mais, tem que ser EPI recomendado pela Anvisa, Machado, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, todo empregador, ainda mais da área da saúde, e ainda mais em tempos de pandemia, tem que fornecer todos os EPIs necessários para proteger os seus trabalhadores. Repito, é obrigação, está na lei trabalhista, que os empregadores têm que zelar pela saúde e pela segurança de todos os seus trabalhadores. Tem que fornecer EPIs, tem que dar treinamento adequado para o devido uso, para o correto uso, tem que fiscalizar se estão usando corretamente. Então, isso é uma obrigação muito séria. Fica até o meu apelo para os empregadores, não economizem com EPIs. Não economizem, até porque, se for pensar em termos financeiros, depois vai sair muito mais caro pagar uma indenização para aquele funcionário que ficou doente em razão de uma doença ocupacional, de um acidente de trabalho. então, empregadores, por favor, forneçam todos os EPIs necessários, procurem se informar, se não souberem quais são, procurem se informar com profissionais competentes, porque, assim, além de ser uma obrigação legal, Machado, é uma obrigação moral. Pois é, eu só saio de casa com máscara, e a Ana Exigia Fuenta comprou mais uma caixa de máscara para a gente, porque a gente usa duas, três vezes e coloca fora, porque a máscara é uma coisa importantíssima que a gente usa na rua. A próxima pergunta é do senhor Evandro, ele mora aqui em Porto Alegre, doutor Diego. Ele diz o seguinte, é uma pergunta que cabe bem nessa hora, tem um escritório de contabilidade e estou contratando pessoas para trabalhos em casa. E ele coloca entre parênteses um office. E gostaria de saber se tenho que fazer um contrato oficial com carteira assinada, desconto para o INSS, fundo de garantia, etc. Como funciona esse tipo de contratação? Evandro, que bacana. Como a gente acabou de falar na resposta anterior, como é importante se informar, né? Então, eu aproveito e inicio a resposta lhe dando os parabéns. Primeiramente, por estar empreendendo, estar contratando, gerando empregos, né? Ajudando famílias aí, então, parabéns. E, segundamente, por estar procurando a informação correta para agir da forma certa, né? Então, show de bola. Com relação ao que tu perguntaste, sim, se você está contratando empregados, e aí leia-se, aqueles que preenchem os requisitos do vínculo de emprego, previsto no artigo 3º da CLT, né? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, sim, você tem que assinar a carteira de trabalho deles e formalizar essa relação de emprego, porque eles serão, de fato, seus empregados. e é interessante que você mencionou que provavelmente irão trabalhar em home office, né? E aí é bacana dizer porque muita gente tem dúvida nesse sentido, né? O home office é trabalho igual ou não é? Tem que assinar a carteira, não tem? Então, lhe digo que sim, porque o trabalhador em home office, home office é o trabalho de casa, né? Mas pode ser também em teletrabalho, que é o trabalho remoto, né? O home office, o teletrabalho pode se dar em home office ou não? O teletrabalho nada mais é que é um trabalho remoto, um trabalho fora das dependências da empresa. Então, seguem os trabalhistas para esses funcionários, eles podem ser contratados para trabalhar em home office, aí tem uma exigência específica na CLT de que o contrato deles tem que ser formal, tem que ser expresso, tem que ser um contrato escrito, justamente para constar ali todas as especificidades daquele contrato, como é que vai se dar, por exemplo, o uso e aquisição dos materiais, o computador vai ser do empregado ou vai ser da empresa, então, para isso que tem que ter um contrato formal. Mas, voltando ao mérito da sua questão, da sua pergunta, Evandro, sim, se vão ser seus empregados, tem que assinar a carteira de trabalho, recolher INSS, pagar o FGTS e todas as demais verbas trabalhistas, inclusive da categoria dele. doutor Diego Paine, chegamos ao final do nosso programa, porque ele está sendo um pouquinho mais curto, porque nós temos o nosso horário político que já vai terminar em seguida, mas, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, e lembrar que o senhor já está aqui graças ao pessoal da técnica da TVE, aliás, nós estamos aqui, e parabéns pela Casa Nova, muito bonita, pelo menos o que eu estou vendo daqui. Muito obrigado, Machado, assim que passar essa pandemia, vamos marcar uma janta aqui em casa e um abraço pessoal da produção, sempre desempenham um ótimo trabalho. Vamos marcar. Muito obrigado, doutor Diego Paine, lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei aqui de volta para mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Legenda Adriana Zanotto